Um jovem de 20 anos foi preso pela Força Tática e deve responder pelos crimes de roubo e porte legal de arma de fuga em Rondonópolis. A polícia apreendeu o dinheiro, arma de fuga, munições e outros materiais. A guarnição recebeu a denúncia de um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial. Durante rondas, os policiais encontraram o suspeito. O indivíduo tentou fugir, mas foi detido. Com um jovem, a guarnição encontrou os pertences roubados da vítima e a arma utilizada no crime. O suspeito foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia civil para as providências cabíveis.